Um tapa na cara do Palmense. No apagar das luzes de 2023, a Câmara de Vereadores da Capital aprovou a terceirização do serviço de iluminação pública sem ao menos ouvir a população, como exige a lei. Os vereadores Rubens Uchoa e Juscelino Rodrigues foram os únicos que votaram contra essa aprovação a toque de caixa na última sessão de 2023. Estamos finalizando o ano. Seguramos hoje, nessa data de 29 de 12 de 2023, para ter uma votação como essa, nos ajuda aí, gente. Para ter uma votação que não foi discutida, porque não foi discutido. Poucos vereadores aqui têm o conhecimento e eu desafio quando se trata dessa lei. Isso é ruim para Palmas. Isso aí vai vir aumento dessa taxa. Eu já estou cansado de ver aqui nessa Câmara, no Estado, igual foi fez na época com o Previo e Palmas, mexeu no fundo lá, roubo. Para onde foi o dia? Ninguém sabe. Agora quer mexer no fundo da cozipa aí. Para onde vai esses 13 milhões? Para onde? Tinha que explicar. Vota o contrário. Em jogo, uma arrecadação milionária. Veja. Em 2020, foram arrecadados com a taxa de iluminação pública mais de 33 milhões. Em 2021, o valor arrecadado passou de 35 milhões. E em 2022, o contribuinte palmense pagou mais de 42 milhões em taxa de iluminação pública. É mole. O ponto que chama atenção neste processo é a frieza e a aparente falta de compromisso do presidente da Câmara de Palmas, vereador Folha, de defender essa situação de total falta de respeito com a população da capital. Vereador Folha, que já teve complicações sérias com a justiça, mas que teve uma segunda chance por parte do eleitor palmense. E agora está retribuindo dessa maneira aí. Não é terceirização. Vossa Excelência usou a tribuna aí para falar uma coisa que não é verdade. Não está terceirizando. É uma parceria público-privada. Nada de terceirização. Senhor Presidente, Vossa Excelência acabou de falar como se o povo fosse besta, se nós não estudássemos. Não entendo, Vossa Excelência, usar isso aí, Senhor Presidente, para dizer que a gente está falando coisa com coisa. Então vamos ser honestos nessa questão, que é verdadeiro que o mundo está por dentro disso aí. Mas mesmo que tenha discussão, eu quero declarar que fique claro que eu sou contra, meu voto é contra a terceirização sim, contra a privatização da iluminação pública. Meu voto é contra, eu quero que a população saiba disso. A lei aprovada, que cabe em apenas uma página, poderá ser derrubada pela justiça, por não ter cumprido o rito necessário para que pudesse ser aprovada. Resta agora ao contribuinte palmece acreditar e confiar no Ministério Público, para que a justiça derrube mais essa vergonha que a Câmara de Palmas encerra o ano de 2023. Aprovado com os votos contrários, Juscelino e vereador Rubens Uchua.